A família de Moacir, o motorista causador do acidente, já vem sofrendo algumas retaliações. Durante essa madrugada, algumas pessoas pincharam a parede do frigorífico da família dele, que fica aqui no bairro Bela Vista, na zona sul de Teresina. Escreveram a seguinte frase, assassino, justiça já. Nessa quinta-feira, o frigorífico não foi aberto. Os funcionários estão temendo as manifestações em forma de revolta da população após o anúncio da morte de Júnior Araújo, que já é a segunda vítima fatal do acidente causado por Moacir no último final de semana. Eu moro perto, próximo deles aqui, e pela madrugada eu vi alguns movimentos, tipo umas batidas na porta do frigorífico, no caso. A gente que vive aqui próximo ao frigorífico, a gente tem medo, devido a represália, devido a grande repercussão do assunto, a gente tem medo também pelas nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. Continuamos ainda aqui no Conjunto Bela Vista, na região sul da cidade, já na casa da família dos meninos, o Bruno e o Júnior, as duas vítimas do acidente que ocorreu no último final de semana. Familiares já começam a chegar para fazer toda a organização do velório e o sepultamento. Eles estão ainda muito abalados. A mãe dele está com três anos, que faleceu. Cuidei dela até o momento da morte dela. Então, antes dela morrer, ela me entregou a casa, a família, os dois filhos e o marido. Então, agora em fevereiro, o avô deles morreu também. Então, ficou eles. Era uma família bem, a gente vivia tudo aqui no acordo. Cuidar deles, todo dia eu vinha para cá, cuidar deles. Eu nunca deixei de andar aqui, ela me entregou em vida. Então, eu cuidei até hoje, né? Deles dois. Então, não tenho o que falar deles. Eles eram muito bem. Era muito bem, nós vivíamos muito bem aqui, era uma família.